E aí, censuradas! Hoje eu vim trazer pra vocês algumas novelas internacionais com lésbicas. Então, como eu sei que vocês gostam desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, vamos começar! A minha primeira dica de hoje se chama Coronation Street. É uma novela que tá no ar desde 1960 e passa todas as segundas, quartas e sextas. O show foi visto em todo o mundo e permaneceu no topo das classificações durante sua longa vida útil. O mais curioso é que assim que ela foi lançada, falaram que ela não ia durar três semanas, ela foi super criticada. Mas, em 2010, ela entrou pro livro dos recordes com o rótulo de novela mais antiga do mundo, completando mais de 8.500 episódios. Gente, não dá nem pra imaginar tudo isso. Essa novela foi até mencionada no clipe I Want to Break Free, da banda Queen, quando todos os membros do grupo se vestiram de mulher, parodiando as personagens do folhetim. O programa segue a vida dos moradores de Coronation Street, na fictícia cidade inglesa de Weatherfield. Na história, a rua foi construída em 1900, hoje em dia tem várias casas germinadas, alguns estabelecimentos comerciais e o famoso pub Rover's Return. A novela é cheia de personagens lésbicas e está sempre tratando do tema LGBT. Inclusive, eles mostraram até um evento LGBT que teve lá na prefeitura da cidade fictícia. Na ocasião, a personagem Célia apresentou suas filhas da seguinte forma. Essa é minha filha lésbica, Sophie, e essa é minha filha que se identifica como heterossexual, Rosie. Maravilhosa essa mãe, né, gente? A Sophie Webster, que é a filha lésbica, entrou na novela em 2004 e já fez par romântico com Sean, Maddie, Paula e Kate. Sua vida amorosa começou em 2009 com a sua melhor amiga, Sean. Só que, depois de ela ficar solteira, a sua mãe decidiu juntar ela, quer dizer, tentar juntar ela com a filha lésbica de uma amiga sua, que se chama Paula, né, da amiga da mãe dela. Só que, tipo assim, elas marcam o encontro e as meninas não têm nada em comum, elas não têm interesse nenhum uma na outra. Mas, vem surpresa por aí, porque o que é que acontece? Esse encontro termina, não dá certo entre as duas, e a mãe da menina, né, que no caso é a amiga da mãe da Sophie, aparece na casa dela à noite, e aí conversa vai, conversa vem, elas acabam se beijando. Imagina, gente, que estranho ficar com a amiga da sua mãe. Outro casal que atrai bastante a atenção dos fãs é Hannah e Kate. A Hannah era namorada e agora noiva de um grande amigo e colega de trabalho da Kate. E a amizade delas vai surgindo desses encontros que elas vão tendo no local de trabalho do seu noivo. Só que essa amizade vai crescendo mais do que elas podiam imaginar. E aí, um dia, a Kate começa a namorar com outra garota, e isso causa um incômodo muito grande na Hannah, que nem ela consegue explicar. E isso acaba afastando as duas, porque todo mundo percebe esse incômodo. A Kate tá sempre tentando fazer a namorada e a Hannah se darem bem e nunca deu certo. E aí, a Kate começa a achar que a Hannah é homofóbica, e ela acusa a Hannah disso na cara dela. E isso causa uma briga gigante entre elas, elas se afastam totalmente e só voltam a se aproximar depois que a Kate termina com essa namorada. Demora um tempo até a Hannah perceber e explicar pra Kate que não tem nada a ver com homofobia, mas sim com ciúmes. E antes disso, em um episódio desesperado, né, de meio que se afastar daquele sentimento, ela fala pro noivo que quer ter um bebê, né, tipo, tentando consertar os sentimentos dela. Mas isso não ajuda muito, porque ela vai se percebendo cada vez mais apaixonada por Kate. Até que uma noite, ela fica bêbada, aparece lá na casa da Kate e dá um beijo nela. Uma coisa que eu adorei muito nessa novela é que eles fazem vários quizzes, permitem que as pessoas façam um tour guiado pela cidade cenográfica, e também contam segredos sobre a novela. Além disso, eles têm um canal no YouTube com vários vídeos exclusivos, spoilers, notícias, entrevistas, e até vídeos interativos. Gente, é muito legal, vocês têm que ver. A próxima dica se chama Fairbottane Lieber, que significa amor proibido. É uma telenovela alemã que lançou em 1995 e se passa principalmente na cidade alemã de Düsseldorf. Apesar de, às vezes, ser ambientada na cidade de Colônia e também na ilha espanhola de Mallorca. Ela começou baseada na novela australiana Sons and Daughters, mas ao longo do tempo ela foi trilhando seu próprio caminho e criando sua própria personalidade. Ela ficou conhecida por tratar abertamente de temas polêmicos como drogas, assassinatos, adultério, homofobia, AIDS. Além disso, ela inovou, mostrando a bissexualidade e a homossexualidade como normais e também com relacionamentos iguais aos heterossexuais. Se tornando, assim, bem popular com o público LGBT da Europa e dos Estados Unidos. O foco da drama era inicialmente em duas famílias principais. A rica, Anstetten, e a família de classe média, Brednar. Mais especificamente, pra toda a história de Jean e Julia. Dois estranhos, cada um vindo de uma dessas famílias, que criam uma fascinação muito grande um pelo outro e se apaixonam sem saber que são gêmeos separados pelos pais. E é essa história de amor proibido que deu o título da novela. Mas, com o passar do tempo, outras famílias também vão ganhando o destaque principal. Há muitos relacionamentos lésbicos na série. E vários deles são protagonizados pela Rebecca, uma designer que vem de uma família rica e trabalha em uma grande empresa. Inicialmente, ela aparenta ser aquele estereótipo de garota rica, superficial, que só quer saber de prazer e de ir às compras pra esquecer suas frustrações. Mas, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que ela é uma mulher bem vulnerável, que tem bastante insegurança em relação a si, né, a sua competência, e que também é uma ótima amiga. Ao longo da novela, ela vai se tornando uma mulher madura, sábia, dedicada, e que sabe muito bem o que quer. A atriz que interpreta a Rebecca ganhou o prêmio de atriz mais bonita de uma novela e ganhou o prêmio também da mulher mais sexy em 2011. Sua personagem começa a novela se relacionando com vários caras, até que um dia, a garçonete Miriam lhe dá um beijo pra tentar ajudar ela a se livrar de um encontro mal sucedido. E a partir daí, ela começa a questionar a sua sexualidade. As duas chegam até a iniciar um relacionamento, mas a Rebecca dá pra trás com medo do que a sua família vai pensar sobre isso. No decorrer da trama, ela também vai se relacionar de uma forma problemática e doentia com a Tânia, que também é sua chefe. Em certo momento, a Rebecca também se apaixona por sua amiga Marlene. O problema é que a Marlene é namorada do seu irmão. E eu vou adiantar pra vocês que essa história vai ter muita reviravolta, viu? Então vocês precisam assistir pra descobrir. Além disso, a gente ainda vai acompanhar a história de amor de Carla, que é uma executiva lésbica forte e inteligente, que está no armário por conta do medo que tem da reação do seu pai. Ela se envolve com Hannah, Suzane e Estela, e vai ter relacionamentos totalmente diferentes com cada uma delas, mas todos sempre cheios de surpresas. Pra completar, a gente vai ver uma história muito especial entre as heterossexuais Dana e Jessica, envolvendo casamento e adoção. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais novela, deixem aqui no comentário pra eu trazer. E antes de sair, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fé Quiniatriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.